Abertura 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 Castusa O arco será realizado através do portão L2, determinado em casa, o arco no Martins. Mais uma vez, com as vintes passadas nas vireiras de 15 a 29, o arco será realizado através do portão L2, determinado em casa, o arco no Martins. A prioridade de que já está colocando o canal, acho que a gente está colocando o canal. A prioridade de que já está colocando o portão L2, 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 o portão L2. L2, o portão L2, o portão L2, o portão L2, o portão L2. Obrigado.